A festa do título da Libertadores terminou em pancadaria. Depois de horas de muita música e empolgação, já perto do final do desfile em carro aberto, a polícia lançou bombas de efeito moral e atirou balas de borracha em torcedores. Houve correria e pessoas feridas na tentativa de dispersão da multidão. A conquista do troféu veio depois da vitória sobre o River Plate da Argentina por 2 a 1, com dois gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol. O Flamengo não vencia a competição continental desde 1981, quando o Zico guiou o time ao primeiro título da Libertadores. Tchau, tchau. 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 Abertura